Música Unidas a paz que recebe todo entendimento humano E quando eu planejo mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia no cobre, derramando graça em mim Eu despreço um outro amor E ao meu respeito, eu serei que só tens pensamentos de paz Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da vontade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Eu não compreendo o tamanho da vontade que está sobre mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço o inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim Ouvir teus segredos E todo entendimento humano E quando eu planejo mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia no cobre, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor 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 Para mim Para mim Para mim Eu desconheço um outro amor Eu desconheço um outro amor Para mim Para mim Eu desconheço um outro amor Eu desconheço um outro amor Eu desconheço um outro amor Amém. 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 Amém.